Olá pessoal, muito bom Bom dia, peço licença para entrar na sua casa, porque está começando hoje o Terra Canção. O programa que vai trazer muita música de raiz, contação de caos, muita prosa, enfim, coisas da nossa identidade. E hoje estão aqui comigo, na abertura já desse programa e vão ficar até o final, esse trio de parceiros músicos, que é o Dugo Midi na viola, o Ari Jordani no acordeon e o Denis Mariano na percuteria. Pois olha aqui, estamos voltando o Terra Canção, mais uma vez com o Dugo Midi, com o Ari Jordani e com o Denis Mariano. Música 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 Olá pessoal, está começando o Tela É Paraná, o programa Terra Canção. Esse programa, o Terra Canção, é feito aqui no Quintal do Paraná, mas como o Paraná é Brasil, a gente contempla toda a riqueza e diversidade da música brasileira. No programa de hoje, me acompanha aqui o trio Taquá, que é formado pelo Dugo Midi, na viola caipira e no violão de sete cordas, na percuta, na percuta, na percuta, na percuta, na percuta, na percuteria, com o Denis Mariano, e ali no acordeon, Ari Jordani. Música Música Olá, meus amigos, está começando o Tela É Paraná, o Tela É Paraná. O Terra Canção, o programa feito aqui no Quintal do Paraná, mas como o Paraná é Brasil, a gente contempla toda a sonoridade da música brasileira. E me acompanham aqui no Terra Canção, Tela É Paraná, na percuta, na percuteria, Denis Mariano, e no acordeon, Ari Jordani. Esse é o trio Taquá. Música 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 Música